É o bicho, é o bicho, é o bicho, é o bicho Ela tá passando, jogando seu charme Refeita e rebola, eles filmam a passagem Essa delícia tá sensacional Eu fui no baile funk, vi ela sarrar no pau Eu não sei onde conhecer Mas a Pepe que era nervosa Ela caiu, caiu de paraquedas na piroca 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 Pepe que é nervosa no pau, você se joga Kiki se lambuza, sei que tu adora Depois faz de brinquedo a minha piroca Ela caiu, caiu de paraquedas na piroca Ela caiu, caiu de paraquedas na piroca Ela tá passando, jogando seu charme Ei, pene, rebola, eles filmam a passagem Essa delícia tá sensacional Eu fui no baile funk e vi ela sarrar no pau Eu não sei onde conheci Mas a Pepe que era nervosa Ela caiu, caiu de paraquedas na piroca 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 Pepe que é nervosa no pau Você se joga, que que se lambuza Sei que tu adora Depois faz de brinquedo a minha piroca Quica, 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 quica Quica, quica em cima de mim Quica, quica, quica em cima de mim Ela caiu, caiu de paraquedas na piroca Ela caiu, caiu de paraquedas na piroca Esse é o Manu de Oliva, é o terror do Youtube É nóis